E aí galera, faz muito barulho da bataia aí. Hoje eu vi o Backside Big Spin. O Backside Big Spin é a variação de duas manobras bem simples. É o Pop Show e o Backside All. A minha dica para você completar o Backside Big Spin é que o pé vai ficar na base do Pop Show normal. Isso não é segredo. Mas uma coisa que muita gente erra na hora de mandar é que na verdade você tem que dar o Pop Show, você já tem que jogar seu ombro na posição do Backside. Isso vai ajudar quando você der o Pop Show, vai catar mais ou menos aqui na metade, já que você vai jogar o ombro, vai ajudar a girar o resto. Daí você vai botar a manobra de fake, abaixar o joelho, esperar o skate andar, e sair a concluir do Backside Big Spin. Então galera, esse Backside Big Spin, a base é aí. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Curte lá, compartilha, se inscreve no canal da All4Life, que a gente vai sempre ficar postando novos vídeos aí, e vai começar a convidar novos skateistas para participar do quadro e ensinar novos manobras. e esse aí galera, da base aí, e esse aí galera, valeu! e aí 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 e aí